Música Estou gravando esse vídeo, Maurício, sou filho dos seus Josias e Dona Duda lá de Parque Paulista. Eu tinha uma amiga de infância chamada Vanessa, seu pai se chamava Pernambuco, sua mãe se chamava Maria, Dona Maria, tinha um irmão chamado Charles, tinha outro irmão chamado Doca, que vinha sempre de São Paulo para cá para ir para o carnaval junto com o meu irmão Marcelo. Tinha também um irmão chamado Sérgio, que era casado, morava junto na mesma casa em Parque Paulista, e com a Vanessa, a Dona Maria, o Charles, o Sérgio, tinha uma esposa e a filhinha. Também tinha o Doca, que eu acabei de falar que vinha de São Paulo para cá para pular carnaval todo ano com o meu irmão Marcelino. E tinha também a Valéria, a irmã Valéria, a irmã da Vanessa, que dava aula às vezes particular, era explicadora lá em Parque Paulista. E o seu pai, que é o seu Pernambuco, pai da Vanessa, teve um assalto na casa dele e então mataram. Ele foi assassinado dentro da sua própria casa. E daí a Vanessa foi embora com a sua família. E desde então, há mais de 35 anos, eu não a vejo mais. Então, eu estou fazendo esse vídeo. Se você estiver assistindo, por favor, compartilhe. Eu não quero morrer sem dar esse grande abraço na minha amiga, nessa paixão de criança, nessa união. Muitos dizem que menino e menina não podem ser amigos. Bobagem. Nós dançávamos lambada junto, ganhávamos muitos concursos de lambada. A gente ensaiava, brincava de amarelinha, de pique-bandeira, pique-esconde, pula-corda. A gente ensaiava lambada. E no colégio que a gente estudava lá no CIEP de Parque Paulista, a gente ganhava concursos de dança, de lambada. A gente dançava muito Beto Barbosa. Por isso que eu até botei lá. Então, meu contato está aí. Vanessa, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, entre em contato comigo. Meu telefone é 021, do Rio de Janeiro, 98792-5592. 98792-5592. Sou filho do Sr. Josias, Dona Duda, que faleceram. E até hoje, Vanessa, eu sonho com você. Eu penso muito em você. E eu não largo essa vontade de te dar pelo menos um último abraço antes de falecer. Eu não quero morrer sem encontrar minha amiga de infância. Seu Pernambuco achava até que a gente ia casar. Mas hoje você deve estar casada, deve ter netos, filhos. Não sei como você está. Mas se você estiver vendo esse vídeo, por favor, Vanessa. Lembra que a gente pegava o peixinho de vala e o Charles gritava lá da casa. Vanessa, Vanessa, vem para casa agora, senão eu vou te meter a porrada. Aí você gritava, já estou indo merda, já estou indo merda. E a gente era muito feliz, Vanessa. Então eu quero muito, muito, muito te rever, te encontrar. Por favor, pessoal, me ajude a divulgar esse vídeo. Um abraço. Vanessa, eu ainda vou te encontrar. Mesmo que tenha 40 anos, eu vou te dar o meu último abraço. Eu não quero morrer sem te dar esse abraço. Seu amigo Maurício, que te ama e jamais te esqueceu. Tchau. Tchau. Tchau.